Cara, eu prefiro um pesagem de antes Pela recuperação que dá Pelo tempo que te dá Mas Cara, eu vou dizer o que Eu não sei como é que tá os eventos aí Mundo afora Eu sei que o UFC, que é um evento grande Eu sei que a gente não tá falando de MMA Tá falando de Muay Thai Mas o MMA é assim, né Os grandes eventos Grandes eventos de Muay Thai, pelo que eu sei, são assim Mas na Tailândia, que é pesagem no dia, né Sim Aí, cara, eu sou Tá lendo de pesagem no dia também? Dependendo do lugar A maioria dos eventos é no dia, né Eles não baixam muito peso, né Porque não compensa, eles lutam direto, né Aí, você pode ver ali que Aqui que tem essa disparidade de atleta Por exemplo, você pega um atleta Categoria 70 Aí, às vezes, você pega um cara muito baixo Contra um cara muito alto Lá, a maioria das lutas, lógico, tem A diferença de altura, um ou outro caso ali Que você vai ver Mas, na sua maioria, você vê ali Que os dois atletas estão ali Mesma estatura, mesmo biotipo Porque eles lutam com a pesagem no dia Então, nem compensa fazer Essa desidratação muito pesada Você não consegue lutar no outro dia, né Já chegou a lutar, Ceará? Sim Pesagem no dia? Pesagem no dia, várias vezes É? E aí, o que você acha? Ah, se não for pra baixar tanto, né Mas já cheguei a baixar 15 quilos Já pra lutar com a pesagem? No dia? Mas é bem doido Não, não, não Pra cortar tudo no dia Mas pesagem no dia Você, porra, perder 15 quilos Tipo, a longo prazo Não, já, já Fiz muito já Loucura, né No começo de carreira, o cara Doze, quinze Sem nutricionista ainda Só na rapadura Só na rapadura Na época do quê? Da Copa Praiana? Na época da Copa Praiana, é Na Copa Praiana era O homem soa 4 litros por treino ali Soa bem Eu tinha, né Que era o Vand Ele é assim também Mais ou menos Seu biotipo também Meu, era dois minutos Pular no corda O maluco parecia que ligava Uma torneira ali Na roupa dele, velho Ele começou bastante Se hidratava demais, cara Pô, mas Então Nessa vinda pra cá Você no caminho também Foi de boa Ou desgastou você? Não, mano No caminho Não, de boa Tanto é que por isso Que a gente vem Alguns dias antes Se eu pudesse ter vindo antes Teria vindo antes Mas Eu já tinha me programado Pra vir na quinta-feira Saí na quinta-feira de manhã Gostaria de ter saído mais cedo Acabou não dando certo e tal Beleza Chegamos meia-noite Tá tranquilo A gente fez um cronograma pra isso E aí Tenho tempo pra descansar Aí você Você não chega Cansado da viagem E você tem que ir lá Perder peso Você tem que treinar Você tá com as pernas Pô Você fica Seis, sete, oito horas ali Com as pernas Né Numa posição ruim Aí daqui a pouco Você tem que levantar E sair treinando Né Deu tempo pra gente chegar Descansar Dormir Hoje de manhã Já dei um treino Tirei um pezinho Você acabou de assistir Um corte do Camisa de Força Pra assistir esse conteúdo completo Basta clicar no primeiro link Que tá na descrição Ou procurar Por Camisa de Força Podcast No Youtube Interrompemos nossa programação Para transmitir o horário eleitoral gratuito Obrigatório de propaganda eleitoral Sob responsabilidade dos partidos políticos Vou cagar Um corte de femmes De jelly Em A Em Em De nada Ac took Dos